Eu só tenho a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer Com o papel é só sentar, se apaixonar E segredinho pra negócio a boletra Quer tomar toma eu te vou, só não divulga o lobby Vai tomando, vai tomando, botadinha aí, ó Quer tomar toma eu te vou, só não divulga o lobby Quer tomar toma eu te vou, só não divulga o lobby Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona com você, cavalona com você Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Se você quer sentar mais uma vez Não enfala tudo o caralho que a gente tem Quem senta caladinha, senta uma vez Não enfala tudo o caralho que a gente tem Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Não enfala tudo o caralho que a gente tem Não enfala tudo o caralho que a gente tem Eu só tenho a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papel é reto é só sentar se apaixonar E se retiro pra não passar o lobby Quer tomar toma eu te vou, só não divulga o lobby Vai tomando, vai tomando, botadinha aí, ó Quer tomar toma eu te vou, só não divulga o lobby Vai tomando, vai tomando, botadinha aí, ó Vai, cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona com você, cavalona com você Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Eu tô bebendo e se você quer sentar mais uma vez É tão esplanado o caralho que a gente fez Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Eu tô bebendo e se você quer senta caladinha, senta uma, duas, três